Mais um dia de gravações para o canal do YouTube Águia de Goiânia sobre a história da nossa querida, imortal e lendária cidade. Hoje, dia 22 de fevereiro do ano de 2020. Sábado de Zé Pereira, sábado de carnaval. Por isso, um adorno para fazer alusão ao período do reinado de Momo. Muitas pessoas se divertem, está até um pouco difícil encontrar um local para gravar os vídeos em virtude da diversão das pessoas. Isso é importante. O período carnavalesco é período para divertir-se mesmo com responsabilidade, mas extravasar todas as energias. Mas, estamos em uma parte significativa da nossa cidade para dar continuidade ao nosso trabalho de documentar a história da nossa cidade. Primeiro, a nossa homenagem à Goiana. Depois, a diversão. No final do dia, os divertimentos próprios do período carnavalesco. E quem vai nos ajudar neste vídeo é o nosso companheiro de saudosa e imperecível memória, o professor Mário Rodrigues, com a sua obra, Crônicas Goianenses. Tão conhecido dos nossos vídeos, porque, hora a outra, estamos a recorrer à sua obra, que é uma verdadeira referência para o estudo da história de Goiana. Sou o professor Marcos Paulo e, neste momento, me encontro na antiga Estrada de Cima. Uns vão nos dizer que é Estrada de Cima, porque é a estrada que fica na parte de cima, um dos principais acessos no passado para o distrito de Goianinha, hoje, cidade do condado. Vamos encontrar também quem nos diga que chama-se Estrada de Cima, por ficar numa parte mais elevada, mas também porque existia no passado uma outra estrada chamada de Estrada de Baixo. Logo, se distinguia desta forma, a Estrada de Cima e a Estrada de Baixo. Hoje, com o seu nome político de rua João Carlos de Mendonça, a antiga Estrada de Cima, onde acontece a tradicional festa do glorioso São Sebastião, este popular santo católico, conhecido e invocado no mundo inteiro contra a fome, a peste, as guerras e, em Goiânia, há uma devoção extraordinária a este grande santo, como na maioria das cidades brasileiras. Ele é muito venerado e invocado como amigo, como marte de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Goiânia, no passado, era uma das festas mais tradicionais. Se falava da festa de Nossa Senhora da Conceição, de Nossa Senhora do Carmo e da festa de São Sebastião da Estrada de Cima. A festa desta comunidade figurava entre uma das principais festividades religiosas da histórica cidade de Goiânia. Também é importante que registremos neste vídeo a doação feita pelo frade Carmelita, Frei Mariano Estima, da gloriosa e bendita imagem de São Sebastião para esta capela. Porque, segundo os devotos, os moradores desta comunidade, no ano de 2022, logo, daqui a dois anos, iremos celebrar o centenário da festa de São Sebastião, da querida capela da Estrada de Cima, que a família Braga, de um sítio mais à frente, contribuiu muito para a edificação e manutenção da capela de São Sebastião da Estrada de Cima. O nosso carinho, a nossa veneração e referência à tradicional família Braga da Estrada de Cima. Dona Anelita, Dona Glória, Seu Daniel, Seu José e tantos outros, Frei Ângelo, a irmã Maria José do Bom Pastor e todos os dez irmãos que muito contribuíram para a Goiânia, para a Estrada de Cima e de uma forma destacada para com a tradicional capela de São Sebastião. Para ilustrar este vídeo, a página 46 da obra do professor Mário Rodrigues, Crônicas Goianenses, vamos encontrar o seguinte registro. Antigamente, cada igreja de Goiânia tinha sua confraria ou irmandade. Eram estas irmandades e confrarias que cuidavam do asseio e da manutenção dos templos históricos. A de São Benedito, ereta na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, usava hábito talar, capa e capuz de lã, cor de cinza. A reunião se realizava no consistório desta mesma igreja, como aconteceu com apóstolos reis do Congo em 1838. Quando adentramos na igreja, tem a sacristia, a parte de cima do assoalho, era onde funcionava o antigo consistório da irmandade local de reuniões, de eleição, de mesas regedoras e de outros atos. A festa de São Benedito, uma das mais populares daqui, sempre mereceu destaque com o brinquedo dos congos. Muitas famílias católicas não gostavam do tal brinquedo. O vigário capitular não tomava nenhuma providência. A polícia, por sua vez, fechava os olhos. Daí os aplausos às danças dos congos. Certa vez, numa festa de São Benedito, puseram em cena, em frente à igreja, o inocente brinquedo. Boa parte do povo ali presente não gostou. Reagiu aos gritos e pedradas, dissolvendo o teatro dos escravos. Os dez escravos, que estavam bailando no tablado, retiraram-se, correndo para as casas dos seus senhores. Imaginem a confusão. Mesmo assim, com a reprovação dos católicos, o brinquedo continuou nas pontas de rua, com a presença da polícia. Constava de uma representação dramática brasileira, na época da escravidão, de origem africana, em homenagem aos reis do Congo, com sede em Cambinda, em Angola. Na estrada de cima, local onde nos encontramos, os alegres atores eram aplaudidos, havendo música de assovio com palmas de tacão. Jornal do Comércio, junho de 1992. O registro da dança dos congos, para que tomemos conhecimento, que quando esta dança, essa manifestação, foi reprimida, proibida, no centro da nossa histórica cidade, os negros escravizados, vinham se apresentar aqui, na antiga estrada de cima, durante os festejos do glorioso São Sebastião. Uma vez que, no passado, esta era uma importante via para o transporte coletivo, alternativo, com destino à Goianinha, hoje, cidade do condado. Aqui neste vídeo, com a ajuda do professor Mário Rodrigues, com a sua obra Crônicas Goianenses, tomamos conhecimento que os negros escravizados de Goiana, que tinham o seu jeito próprio de celebrar, de cultuar, de homenagear seus santos negros, quando havia qualquer problema no centro da cidade, a polícia, ou os moradores, ou os católicos mais tradicionais, não queriam que acontecessem aquelas manifestações, da sua cultura, do seu povo, eles vinham para a estrada de cima, para que se apresentarem. É Goiana, com a sua história, com a sua tradição, e com a sua cultura. E hoje, no canal do YouTube, o devido registro, a antiga estrada de cima, hoje com o nome político, de rua João Carlos de Mendonça, que ainda observávamos, quando eu ainda era criança, a minha mãe me trazia para os festejos de São Sebastião, era uma verdadeira multidão. Nós morávamos na Nova Goiana, e descíamos todos os anos, para aguardar a saída da gloriosa imagem de São Sebastião, e podermos participar dos festejos, em honra deste glorioso santo. Nesta rua, ainda encontrávamos muitas casas antigas e belas, que com o passar do tempo, por falta de uma política pública, que leve a população a entender, a importância destes velhos sobrados, casarios, destas construções antigas, para ajudar a contar a história, não só da estrada de cima, como de toda a Goiana, elas têm sido, lamentavelmente, sob o protesto dos goianenses, demolidas. Então, muitas das casas que víamos na estrada de cima, antigas, não as encontramos mais. Muros são levantados, as casas são encobertas, e depois são demolidas. Encontramos casas novas, em seus lugares, ou terrenos baldios, que logo, logo, uma política pública possa surgir para salvaguardar estes monumentos, estas casas antigas, que nos ajudam a contar a história do nosso povo. Vamos juntos, de mãos dadas, propagar a história de Goiana, pois os fatos ocorridos com os negros escravizados do Brasil Colônia, na estrada de cima, hoje rua João Carlos de Mendonça, orgulham Pernambuco, engrandecem o Brasil, e nos ajudam a salvaguardar a memória histórica do nosso povo. e nos ajudam a salvaguardar o nosso povo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.